Xê barbaridade, olha só, a gente tá aqui ó, chegando no líder supermercado pra conferir essa oferta, vem comigo Alá, puxa tchê, mas o líder tá torrado de oferta, tanto que eu trouxe o meu carrinho que já vou colocando dentro Dá uma olhada aqui tchê, óleo de soja lisa, só R$ 2,89, o leite para malato eu não vou acreditar Aquele integrado que eu sempre digo que não vai ficar mais barato, pois ficou, dá uma olhada, R$ 2,59 Eu não quero nem saber, eu vou levar uma caixa desse aqui, ó, que bárbaro, né? Ô louco meu, tem mais leite barato, mas vou levar nem que seja uma unidade pra fazer mate doce de leite Esse aqui tá só R$ 2,99, só no líder xê Alá, puxa tchê, mas não pode ser verdade, dá uma olhada aqui ó, feijão império, um quilo preto, só R$ 3,89, vai pro carrinho Esse aqui ó, o carioca filisbina gosta, mais barato ainda, R$ 2,99 E eu vou aproveitar, vou levar uma farinha araucária, sabe por quê? O pacote 5kg, você não vai acreditar, custa só R$ 9,98 e já vai pro carrinho também Não é verdade, xê, mas será possível? Erva mate rainha das quedas, só R$ 8,99 Mas eu vou levar dois pacotes, não só um Que bárbaro, né? Vamos ver o que mais que nós temos por aqui Tem um monte de erva mate, que tem terra mate, tem sidromate, tem rei verde, aquela da linha nobre E agora xê, nós vamos pro lado do café Café caboclo tá super na promoção, só R$ 6,99 Tem esse aqui, vou levar mais um, que é pra filisbina não ficar sem café de manhã Xê, barbaridade, tu me dá uma olhada aqui, ó Tem preço pra nada especial nos extratos de tomate, molho de tomate Mas eu gostei desse aqui, xê, é o pomarola, tá só R$ 2,39 Vai pro carrinho também, xê, barbaridade Setor da limpeza, sabão em pó brilhante, 1kg Pra lavar louça, louco de bom isso Ah, é roupa, é verdade, xê, R$ 5,99 Olha aqui, ó, é o IP, água sanitária IP, só R$ 2,68 Eu vou ter que levar também, mas que bárbaridade Papel higiênico, dueto, 16 rolo, paga 15, 30 metros Folha dupla, entrada USB, gabina dupla e outras coisas Vai pro carrinho, xê, mas que bárbaridade O açougue do líder supermercado, eu tenho que trazer um carrinho só pras carnes Porque é carne de qualidade, carne de primeira Certificado Maria Macia Vamos dar uma conferida agora? Tem preço pra lá de especial, promocional pra você Mas temos, por exemplo, aqui ó, o A100 bovino de Angus, só R$ 9,90 ao quilo A ponta de peito bovina de Angus, R$ 9,90 ao quilo Paleta bovina de Angus, R$ 11,89 ao quilo Filé agulha de Angus, R$ 12,89 ao quilo Bisteca bovina simples de Angus, R$ 18,90 ao quilo E o contra-filé bovino com osso de Angus, só R$ 17,98 ao quilo Acho que bárbaridade, é carnes pra dar e vender Não, é só pra vender, acho que bárbaridade Venha você também pro líder supermercado Aqui tem preço pra lá de especial, pra você É mais você